Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Vamos falar do caso aí de xenofobia que teve na Universidade de Lisboa. E eu gosto muito de fazer aqui no canal, fazendo uma referência sobre acontecimentos da minha vida ou de alguém que eu conheço e que participa do canal para falar sobre vários assuntos. E eu vou dar dois exemplos de xenofobia que eu passei e um deles eu estou passando só para ilustrar a vocês como que são as coisas aqui em Portugal. Preconceito é algo muito forte no Brasil e lógico que no Brasil é desse jeito. Boa parte é por causa da história do Brasil. Então é bem normal ter essa divisão de classes no Brasil, ter essa diferença de cultura e de credos, cor. É bem forte isso no Brasil. Seja com o negro por causa de toda a história de escravidão que teve, ou o japonês, o olho puxado. Todo mundo faz uma brincadeira. Então com isso não vamos pegar e botar panos por cima e fazer de conta que não acontece, porque é bem comum no Brasil. E aqui acontece muito seguido. Vou dar dois casos que aconteceu comigo. Um aconteceu no meu primeiro ano aqui em Portugal, quando eu trabalhava lá na Costa da Caparica, onde um empregado de mesa que acabou subindo de cargo e acabou se tornando o gerente do restaurante, ele odiava o brasileiro. Tanto que ele falou na minha cara, eu detesto o brasileiro. Não importa o brasileiro, eu tenho preconceito já determinado, já não presta. E eu falo, imagina tu estar sentado nos teus primeiros seis meses de Portugal e alguém te falar isso na tua frente, na tua cara. Na época eu fiquei quieto, mas foi passando o tempo e o preconceito dele não era apenas com brasileiros, e sim com estrangeiros de uma maneira geral. Porque na época no restaurante que eu trabalhei tinha um venezuelano, que já recém tinha começado a ficar mais feia a crise da Venezuela e ele fugiu pra Portugal. Fugiu não, né? Se mudou pra Portugal. Tinha um cabo-verdiano, tinha uma baiana junto que trabalhava e também tinha um ucraniano. E esse cara sempre com piada, sempre com piada, e até que chega uma hora que tu começa a te afetar e tu começa a ficar revoltado com toda a situação. E começa a revidar. E o sustimento é trabalhar com faca, né? Então, tu olha pra pessoa que quer, cara. A pessoa já fica um pouco com medo, né? Porque acha que todo brasileiro é violento, é agressivo. Então, comigo ele foi parando de agir, né? Mas agia literalmente como se eu não existisse. E o venezuelano, ele tinha um problema de glândula, sei lá, ele era bem obeso. Ele fazia piada com a fome da Venezuela, fazendo correlação com ele ser gordo e a pessoa da Venezuela tá perdendo peso. Que foi uma época, porque saiu muita matéria aqui em Portugal, falando da perda de peso dos venezuelanos e tudo mais. Ele fazia piada com uma coisa dessas, né? Piadas bem depreciativas. E o venezuelano ficava quieto. Coitado dele, não falava português direito. E foi. Até que deu um dia que ele pegou e se atravessou com o ucraniano. E o ucraniano ameaçou bater nele. E daí nisso eu também já tava por aqui. Também ameacei. E nisso os donos do restaurante viram as imagens na câmera, né? Porque só pode ver a imagem, não pode ter som. E eles se deslocaram pro restaurante. E nisso eu falei, olha, se for assim eu não vou trabalhar. O ucraniano também falou, se for assim eu também não vou trabalhar. Daí, ah, mas o que aconteceu? Daí eu levantei e comecei a falar, olha, eu já tô de saco cheio, aconteceu isso, isso, isso. Sempre ouvindo piada, sempre assim. Fazendo piada com o venezuelano, fazendo piada com o cabelo verdiano. E eu não tô aqui pra isso. E os donos do restaurante, como eles moraram numa época no Brasil, eles tinham muita familiaridade com a cultura brasileira, gostavam de brasileiros. E resumindo, o cara foi demitido. Eu bati de frente e o cara foi demitido. E o segundo caso, que no caso eu estou passando nesse momento, agora, é com o professor, o instrutor da autoescola onde eu tô fazendo a carta de caminhão. O cara odeia brasileiro. Ele não fala. Eu perguntei diretamente se ele tinha algum problema com o brasileiro e ele disse que não. Mas no passado dos dias tu vai percebendo. Tanto que nos primeiros dias de aula, nas duas primeiras aulas, eu achei que eu tinha algum problema. Porque sabe quando tu tem vontade de dar um soco na cara de alguém? E eu achava que eu tava com problema com ele. Eu não tô sabendo lidar com a arrogância, com a maneira arrogante dele de ser, a maneira dele de se mostrar superior a mim. Eu pensava, ah não, eu tô com pressão por causa das provas, né? Então eu acho que eu tô me esquentando demais. Eu pensava comigo. Até que, no final da segunda aula, eu tô saindo da autoescola, me aparece um cara, ô Marco, deu o olho, opa, tudo bem? Acompanha o teu canal e tá, opa, beleza. Me dá o teu nome, passa o teu WhatsApp e comecei a conversar com ele. E no mesmo dia eu fui encontrar esse outro aluno. Ele já tinha terminado a categoria C, aprovado, já tava com o cartão. E daí eu fui lá e perguntava, ô cara, eu tô com vontade de bater nesse cara, porque esse cara é um completo imbecil comigo. E daí ele olhou pra mim, ah não, é só contigo, é comigo também. Daí, resumindo, na última aula, eu discuti bem feio com ele, né? Pra ele mudar a postura dele, porque eu já, né? Eu tô pagando, eu preciso ter o mínimo de... Pode não gostar, mas tem que ensinar e tem que ter o mínimo de respeito, né? Porque ele tá sendo pago pra isso, né? E discutir feio com ele. E, resumindo, na primeira vez que eu tive um caso, né? Um problema, foi resolvido. E a segunda vez, provavelmente ele não vai perder o emprego dele, porque ele tá há 30 anos trabalhando nesse lugar. Mas eles vão perder mais de mil euros, porque eu não vou fazer a outra categoria, não vou fazer a CAM com eles, vou fazer em outra escola. E vou passar isso pra direção, vou passar isso pro secretário, vou passar pros outros professores. Ou seja, eles vão saber o motivo e vão ter que corrigir. Ou seja, na próxima vez, talvez ele não vá ser extremamente preconceituoso, mas ele vai pensar duas vezes antes de destratar, antes de tratar mal um brasileiro. porque existe, assim como existe racismo, assim como existe preconceito no Brasil, existe aqui também. Não é uma proporção grande, não é uma proporção que faça com que tu fique com medo de sair na rua, não é de uma proporção que faça com que tu te sinta extremamente menosprezado, mas são coisas que marcam a tua vida. São coisas que não precisariam estar acontecendo com pessoas que estão agindo e fazendo tudo de maneira correta. Infelizmente, ainda tem no Brasil, assim como ainda tem aqui em Portugal, assim como teve lá na Universidade de Lisboa, que são raras, são pequenas e são exemplos quase que não se dá pra contar, mas tem. E provavelmente tu vai acabar passando, seja tu homem, com aquele rótulo de que que é ladrão, passa a perna, que é malandro, ou sendo mulher, que é puta, que é vagabunda, só pelo simples fato de ser brasileiro ou brasileira. É complicado, pessoal. É complicado. Só que vocês aí não podem se deixar bater. É algo que eu não gosto muito de falar, porque acaba batendo muito com as pessoas e mais ou menos 30% de quem olha o canal tá morando aqui em Portugal, então daqui a pouco se eu passo alguma coisa desse nível negativo e alguém tá passando por isso, daqui a pouco seja um motivo pra ela voltar pro Brasil e achar que é todo mundo assim. coisa que em Portugal definitivamente não é. Então é isso aí, pessoal, tá? Gostou do desabafo aí do vídeo? Dá um joinha, dá um like aí, não esquece de se inscrever no canal e também, se for possível, passa esse vídeo aí pra outros amigos e conhecidos que estão pensando ou estão morando aqui em Portugal e que é necessário vocês não deixarem, quando acontece um caso de preconceito, não deixar passar impune, seja conversando com teu patrão, seja passando isso pros órgãos competentes do lugar onde estão prestando o serviço, porque isso não é normal, isso não é algo digno, isso não pode acontecer e não deve acontecer, assim como o preconceito e o racismo no Brasil também não deveria acontecer. Tá, pessoal? Tchau!